Pai do Filho e do Espírito Santo, agradeçamos então nesse momento a tudo que a espiritualidade nos trouxe, a todos os nossos guardiões, aqueles que hoje trabalharam aqui, aqueles que ouviram, trouxeram a sua bênção, a sua graça para nós. Agradeçamos a nosso Senhor que com maestria e tanto amor conduziu todos os trabalhos aqui hoje e agradeçamos a ela que também compartilhou só de ter dito o seu sim por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pelas orações da Tua Mãe Santíssima e de todos os nossos santos padres e dos santos cuja memória hoje celebramos, tende piedade de nós e salva-nos. Tu que és bom e filântrofo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus, Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus, meu Deus, graças a Deus, meu Deus, E o dia de hoje louvamos seja feliz E o dia de hoje louvamos seja feliz Aos dois chato, os dois triados Aos dois chato, os dois triados E o dia de hoje louvamos seja feliz Pelo dia de novo, devolvado seja dele Aos meus irmãos, foi um recado Aos meus irmãos, foi um recado Pelo dia de novo, devolvado seja dele Pelo dia de novo, devolvado seja dele Aos meus irmãos, foi um recado Aos meus irmãos, foi um recado Pelo dia de novo, devolvado seja dele Pelo dia de novo, devolvado seja dele Aos meus irmãos, foi um recado Aos meus irmãos, foi um recado Pelo dia de novo, devolvado seja dele Pelo dia de novo, devolvado seja dele Aos meus irmãos, foi um recado Aos meus irmãos, foi um recado Pelo dia de novo, devolvado seja dele Pelo dia de novo, devolvado seja dele Já deu a hora no relógio de Xangu Já deu a hora no relógio de Xangu Pelo dia de novo, devolvado seja dele 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 Senhor Jesus, olhe por nós Que assim seja Mãe Santíssima, rogai por nós Que assim seja Saravá, Oxalá Oxalá é meu Pai Estrela da guia que o nosso pai Guia esses filhos caminhos que vai E viva Jesus nosso pai redentor Que na Santa Cruz eu santo Estatura e graça diante de Deus dos homens Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Teatralo Que no Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Vamos lá. Vamos lá.